Bom dia rapazes, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal do Youtube Estamos aqui no Brazuca City RP, vamos ver o que vai constar pra nós hoje né não Tô dando um rolezinho aqui com minha camionete turbinado, mas tô sem rumo de novo né cara Só ando sem rumo, não tenho nada pra fazer, não tenho um rumo pra onde ir Caçando uma confusãozinha com alguém, dando um role Cara, de noite é ruim demais pra ver, pra enxergar Tem uns malucos que ficam indo de lá pra cá toda hora Desceu, desceu, desceu Oba Bom, desce aí Ih, perdeu hein gordão Ih, felizmente, boa tarde rapazes Ai cara, eu tô emocionado, eu nunca fui assaltado cara, isso é muito foda, vai cara, me roube Também amigo Ô cara, deixa, ô ô ô meu parceiro, ô meu parceiro, eu sei que você é um ladão cara, mas assim Você não vai fazer bagunça com essa faca não cara? Cara, essa faca aí cara, foi me defender cara, dos bandidos que roubam meu carro cara Mas ele acabou de te assaltar, ele é um bandido, você não se defendeu não Não, mas só que aí ele foi gente boa, ele devolveu minha faca cara Valeu seu bandido Manda um salve pro grupo aí, manda um salve pro grupo Tá salvado Salve, salve pro grupo Valeu hein, falou hein Tamo junto Gordinho, pega teu celular e faz um chamado pra polícia, fala que a Lamborghini amarela te assaltou Que isso cara, deixa eu ver aqui agora, você quer dar fogo né vagabundo Eu tô querendo, quer ir comigo? Bora Deixa eu botar a máscara que eles não gostam de máscara Pronto é assim Chamada efetuado, você tem arma aí cara? Água? Deixa eu ver Arma? Não tenho cara Eu vou chuchar um bandido, você vai ver? Pode roubar aqui cara? Durante esse horário pode, de meia-noite a seis pode Ahn, qualquer horário da cidade? Hãn? Qualquer horário da cidade? Não Qualquer lugar, qualquer lugar Qualquer lugar, qualquer lugar Hummm Vê aí se os coxa atendeu Qual é a boa rapazinha? Foi rejeitado safado, não quer trabalhar Cara, esse escuzão Que eu tenho uma arma aí, dá dois tiros pro alto aí e sai vazado Olha lá, não entende isso aí não? É não Foi rejeitado Daqui a pouco um faz boliche com nós, tá? Larga a mão Dá um e beber aí gordinho Que bem que eu sei, tem que ser um e comer Eu vou tomar um whisky inteiro rapaz É, nós paramos o baile mesmo, olha, viramos o dono da rua É, eu vou só na água Hidratar Bom que a água já passa pela máscara e já vai filtrando de novo Coisa boa rapaz Cadê os ladrões? Polícia Tô bêbado Moral mano, dá dois tiros pro alto aí Vai gordinho, manda uma mensagem pra ele Fala que vocês aparecem aqui Você vai facar isso Bora lá, bora lá Bora pegar um polícia Não acha? Já rodei a cidade inteira O que eu achei, falou que tava lagado, não ia pra fuga não A toma Tem 11 polícia na cidade Ô, como é que aquele cara conseguiu andar de skate? Eu tentei, eu não consegui Eu sei Ô de skate, chega aí Hum, é só usar o numérico do teclado Mas eu não consigo, é montar em cima dele Aperta G Fala aí mano Bom demais? Fala aí Só nos esportes radicais pela cidade Fazendo uma atividade física Muito bom CJ Aí, quer ganhar 10 mil quanto? Fala aí Só tu sair na mão com o gordinho aqui ó Tem que ganhar Eu aposto no gordinho Eu também Vai encarar cara? Você vai encarar? Ô gordinho já sacou da vida Você vai encarar? Aumenta a proposta aí 50 mil Pra quem ganhar Eita E aí? Vai encarar, maluco? Quero beijo aí Tá com medo é? Ih gordinho, gordinho tá botando respeito mesmo Vai embora mesmo Vai embora mesmo Maluco Eita gordinho, gordinho bota a moral mesmo aí É louca Cara, vem ele botar a moral aí Ah não, eu não Quer sair na mão? Quer postar quanto? Eu não deixava Vale a arma Eu não tenho arma não, vai embora Você tem faca? Tenho Ah não, eu quero na mão porrada rapaz É, no soco, soco junto Só porque eu queria xuxar alguém Vamos na mão ó Bora, bora 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 deixar Bora deixar os carros parados aqui ó Aí nós moca ali, tá ligado? Na mato Aí quando alguém vir pegar nós xuxa ele Visão da tropa Visão 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 aqui Visão é autoescola que eu conheço Autoescola visão Mano, eu quero saber o que tem de bom pra fazer na cidade aí devido ao horário mano Acabei de chegar com Porra mano, devido ao horário que tem de bom pra fazer fica aqui apreciando a vista gorda do gordinho Coisa boa né não? Ué, você tem preconceito? Você é gordofobia agora, você sabe né? Esse carro laranja aí é teu ou de vermelho? É não, é do mano aí de cima dele Rouba ele Ô seu saver gun, você não tá vendo não? É cego é? É moral mesmo É cego? Desce aí que eu vou mostrar pra você o que que é desculpa Lá tá velho aí Toma daqui Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar Vai, ele vai, ele vai, ele vai Bora caçar Ele vai voltar chutado Foi eu? Pô, eu ir pro outro? O que que você passou? O que que era? Não, mano, tá com o amigo aí, pede pra ele que passar ali Joga pra mim aí, joga do meu peito aí Lá, ele pegou lá, o outro pegou lá, o outro pegou lá Passa pro outro lá Joga do meu... Aqui um conhaque Cadê o conhaque, cara? Oi? Pegou não, gordinho? Como faz pra rodar a mão? Rodar a mão? É... Pô, coisa boa Vai, gordinho, bebe esse aí, vai Eu não sei o nome não Eu não, vou ficar louco Eu botei na época que eu era de família aí Só no x tudo, hein Lógico, tô brocadão Ele tá correndo o pão, né? Cês são de alguma fa... Cês são de alguma favela aí, cara? Cês são de alguma favela aí? Que eu gosto de invadir favela, cara Eu gosto de invadir favela Eu gosto mesmo Barra é bom Aí, ó Eu não uso essas coisas Ó, tem um barulhinho Pô, eu peguei o cigarro Vou na onda, né, Relíquia? Pô, agora sim, ó Tá braba, fi Eita, gordinho Eita, gordinho Opa Corre não, corre não Ih, olha lá Olha o taco de mesmo vindo ali, ó Corre não, corre não Xuxa Vai, gordinho, dá um e-bong aí que eu quero ver você Eu sou de Deus, eu não uso essas coisas não, maluco Tem uma hora que você tá mastigando esse cachorro quente, gordo É, porque eu como devagar pra apreciar Ah não, mano, de novo, você já morreu duas vezes pra mim, Alerquina Vai de novo agora Que desgraça Que desgraça Rapaz, aqui é autoridade Não, não, não Aqui é autoridade, cara Que desgraça Que falta de respeito Paz, paz, paz Paz Faleceu Cadê o cara? Cadê o cara, velho? Cadê o cara? Cadê o cara? Ele, ó É o seguinte, cara Agora você tá preso, viu? Ih Ih Você tá preso por bater na autoridade, velho Awww Tá entendendo? Ah não, não é você não, cara É o dali, foi mal Ah não, não Sai daqui a A, mano É, é você, cara É você, você tá lhe passando por quê? Sabendo que é você Vem cá E você tá de algemando por quê? Eu falei que você de algemão, cara Ai, ai Quem te chamou aqui? Você tá... Mata-seyr Matar-seyr Mata-seyr Que isso, cara Caramba, velho Isso é culpa sua Uh, velho Foi mal Não brincar-nele Almir ещё Ai, ai É liksom É culpa sua Ah, não Não bate nele não, velho Que desgraça Para com isso Acabou até o cara Mata-se ou pra né Ah, keine que bagunça velho, que caralho que é esse, xuxei a faca dos caras, to nem não Pá, coisa boa Me ajuda aqui Zé, me ajuda, os caras ta me espancando Esse aqui Zé, o daqui Não sou, não sou não, o cara ta na faca, o cara ta com faca É o matoê da chupi aqui Zé Ô matoê da chupi Matoê da chupi Zé, pega ele Você vê ele? Faca, não quer mais Vem na mão maluco, vem na mão maluco Faca Ô Zé, ô Zé, ô Zé Oi Cadê o Zé, qual que é o seu carro aqui Zé? É a camionete Uma coisa boa Ganhamos a Lamborghini rapaz, vou atropelar todo mundo rapaz, to nem aí Oba, carro bom hein Ô Zé, eu te dei o carro sem usar ele contra mim velho Eu não vi quem tava na frente cara Ô Zé, você é barbeiro Zé, acabou o frente Filha da mãe Ai cara Vai tomar maluco Ai Alecina, sua sorte que eu tô sem Morreu Esses caras só sabem bagunçar velho Pelo amor de Deus Tadinho do gordo Os caras me sapecaram velho Ô véi, mataram o Zé Eu acho que ele desmaiou, acho que ele não ganhou Caralho Caralho Caiu a pressão dele Alguém tentando roubar meu carro? Ah não Caiu a pressão dele Caiu a pressão dele Peraí velho Tem um ônibus aqui no meio da pista aqui na frente do vermelho aqui Isso aí é a gordofobia, cê sabe né Pode chamar, pode chamar Chama aí Chamado efetuado Ele aceitou? Vê se ele aceitou Quando ele chegar aqui nós fala o que que é Tá de sacanagem Que isso Zé É o seguinte cara Ele aceitou? Aqui ainda não Coloca Olha aqui Pega ele e coloca ele bem no meio da rua ali ó Aí ele vai tá atrapalhando Tô precisando Ô caramba Peraí amigão Deixa eu ajudar aqui É o seguinte cara Vou ajudar o Zé Caramba Zé Mas cê também Vou te falar Mataram o Zé velho Mataram o Zé Tá sem puta Nossa Isso é gordofobia né Cê sabe né Gordofobia O que que aconteceu Zé? Cancelaram véi Cancelaram Matou ele da choupinha aí Meteu a mão na minha cara hein ó Eu não fiz nada não véi Deixa eu cair embora Zé Valeu Tchau Falou Esqueci de botar cinto cara Ah não Esqueci de botar cinto Cai do carro O cara pulando com meu carro lá Fala baleia Ô vou roubar seu carro lá cara Tá trancado Tá trancado Entra no seu Nossa por isso que essa caminhonete é rebaixada Tá com os motores Vambora Lá atrás Lá atrás Fica esse doido aí Lá na frente Nossa senhora Eu caí cara Eu tava sem cinto Pulei pra fora Aí Aí o cara tentando roubar Deixa ele Deixa ele Vai lá vou dar chuchado nele Deixa ele tentar Ó o vagabundo Tá roubando aí né Tá roubando aí Ai que isso Você vai roubar carro de vagabundo aqui não rapaz Quer roubar carro de quem aqui Maluco Boa gordinho Boa Entra aí Entra aí Matou É nossa Quem perdeu foi relaxado Chama o médico pro cara aí Matou ele Ele tentou roubar o carro Eu precisava de um Precisava de vida também Chame o médico Viu só cara Você não precisava disso Foi roubar cara Não precisa roubar Isso não é de Deus cara Xuxê a faca no coitado ali O que é isso cara Deitou Vai roubar minha moto mesmo Ô Nádica Arrumou um armamento desse aí Tem como não É da polícia Esse daí é zico hein Nossa senhora Ô Né Você já fez a dança da 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 Esse cara é palhaço Você é gordofobia Aí é duro É isso aí Você é gordofobia Ô eu deitei o cara lá Ai roubou seu carro lá Roubou Roubou o Lamborghini Ela roubou o carro Roubou o Lamborghini Ô eu xuxei o cara Sem querer ir Cadê ele? Aí no chão aí ó É Matamos o cara Aqui eu macho Outro robô Eu chamei Aí O cara tá vivo Aí Ô médico Alequina Agora alguém vai ter que correr Pro médico trabalhar Ô doutor Ô Maté Vem cá Maté Valeu Aê Pronto Resolvi tudo Aê Uhul Boto doutor Agora doutor Isso aí você pode cobrar Mais caro Que ele tem dinheiro Pronto Ô doutor Ô doutor Bota Bota esse aqui na van Também Ixi Não cabe não Não cabe não Muito grande Ave Ô Alequina 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 Oi O cara me algemou Dentro do meu carro Não consigo mais descer Fodeu Não Agora lascou Não consigo descer do meu carro Tô no peor Meu veículo Lamborghini Foi desmanchado Aqui dele Ô coisa boa Você viu Obrigado Deixa eu ver Obrigado Você é linda O que eu vou desmanchar Nela Oi Você é gordofobia Você sabe né Foi mal gordão Ué É sacanagem Ih O que foi com a moto Cara Eu tinha uma dessa Vendi pro preço de banana Bora Zé Bora Zé Muta aí Não vai caber Nós dois aí não Pega meu carro aí Vai caber minha alhete Então Zé Mostra Bora rapaz Olha Eu vou tropelar aí Empina Agora você tá falando Que eu que sou gordo O que é isso Ô Zé A moto de repente De 100 foi pra 40% O que que eu Ah Aí não Aí você tá falando Que a culpa é minha agora Ô Zé Ixi Ô fi O senhor tá vendo não Carro de abacate Imagina depois que mal durar Esse carro aí hein Gordinho Maconheira Vai o maconheira Já desce do carro Vai Já desce Já desce Vai descer não Sorte do que eu não tô com a minha Se eu fosse o senhor descer Vai descer não Eu tô com o meu telefone Mordíssimo Então vamos embora Então vamos ver se vai conseguir correr Pera aí Calma aí Como é que eu vou chegar até você cara Posso até ter um carro Amanhã Tá pegando Tá fumando a moto Tá lá Olha Tô pegando fogo A sorte dele é que minha moto não tá correndo Se não Eu não sei a ver Ah isso aí é gordofobia Você sabe né Não É preconceito Não tem nada a ver com você não Tem nada a ver com você não Calma aí Calma aí O cara O cara Deu Lamborghini Coitado Ele tá com o meu carro Eita porra Ele tá me seguindo Ah boa Mas se você era bom cara Ave Maria Ô Malu Tá da frente É o seguinte cara Vamos embora fazer aqui o negócio Aí ele que Ô seu médico Tem como consertar aqui Ih não tem médico não Médico Ô você é cega Aí você é mentira Isso é gordofobia Você sabe né Aí nem mexeu Ih não vim fora Aí prontinho Obrigado Ô coisa boa rapaz É o seguinte Qualquer coisa É você que tá roubando Viu Pode pá Se bora Não Calma aí Que não vai arrumar agora Então bora Tá da frente Mexe comigo de novo Que eu mesmo Tá maluco Corre mesmo Cadê a polícia Passou aqui embaixo Passou aqui embaixo Uhum Merda Tô de tranteador Deixa eu ir no P.O Não não Você vai conseguir Você vai deixar Desce da moto Pra não morrer Desce Desce Zueira Desculpa Desce você Vai desce Agora você vai descer Vai desce 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 maluco Desce Desce Vai Zé Abra a moto Abra a moto Vai Ei 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 Alequina Parou Calma aí Parou 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 Esse aqui é um botão Eu quero dar fuga de Lombretta Quero dar fuga de Lombretta Não é da moto Não que é dos outros Jum É do brother Toma remédio Toma remédio É o Zé É Esqueci o nome Corre Zé Corre Zé Deu muito Sai da frente Maluco Me ajuda aí Alequina Vou fazer nada Dessa aí Não Ué Que carai Que é esse aí Vou roubar o carro Vem aqui no carro Ali Vai no carro Olha aqui Alequina Aguarda Peguei um motor Rapaz Foi esse motor Aqui Cara De onde que saiu Essa moto Tinha visto Ainda não Eu achei que era Zueira Tá acontecendo Bagulho Ali mesmo Agora tá Fequestrando Vou atrás Deixa quieto Levou embora Mesmo Cara É um sequestro E eu achei que era Brincadeira Cara Eu vou guardar Aqui Eu vou guardar Valeu Eu nunca vi Eu nunca vi O que aconteceu Eu nem sabia Eu achei que era Brincadeira Do cara Eu achei que era Mano Ai Vai fazer Que vai dar Fuga da polícia De motinha Então guarde Isso aqui Na caixinha Cara Eu tinha uma dessas Que tinha uns 50 Retrovisor Essa mesmo É porque eu não coloco Não é Pois é Eu vendi Preço de banana Cadê Não Tá a polícia Passou aqui Calma É que eles vão Vem Aí ó Você tem que empinar Que ela vai mais rápido Parece que não sabe Plotar moto Ah Mas você também É ruim Zé Qualquer coisa É você que tá armado Ih Eu tô E eu ganhei E eu ganhei Arma fora Eu vou te falar Pra onde você vai Pera aí Caramba Zé Cadê Só tô indo reto Eles sumiram Zé A X Não estão por aqui Você consegue ver aí Consigo Estão por aqui não Mas é Eu só consigo ver Até um certo local Sabe Hum Um perímetro certo É Ô Zé Não joga essa porra No seu tiktok não Zé Não me importa Ah cara Vou jogar Vai jogar Vou não Você não quer que eu jogue No jogo não Essa parte não Que parte Aí Volta Volta Tá Depois você me fala Que parte Que você quer Que não bote Na reta Então vira Vira aqui Vira aqui Vira aqui 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 Não Zé Volta Zé Aqui Na onde Ah tá Eles não vinha atrás De nós Você tem que correr Zé No breca Ué Ah foram Pô que o tempo Que aquele lá Vem fumando Lá na frente Que que aquilo Ah isso aqui Zé Aqui Aqui Zé Vira aí Vira aí Isso Agora vira de novo Não Zé Vai reta Ali Vira de novo Tô muito barbeiro Mata 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 Ah Corno Vai pegar fogo Eu boto Cara Vai explodir Vai explodir Cara Cusão Vem E rapaziada Só zoeira Aqui não tem como Não O povo zoa mesmo Pouvo zoa mesmo Rapaziada É isso aí Rapaziada É isso aí Terminar com essa lista Vinda Vinda a lista Vista linda É